Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre a vida em movimento todo dia útil aqui no YouTube. E, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Hoje a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com o novo CEO da Marco Polo, o André Armaganian, que acabou de assumir o comando de uma das maiores empresas de encarroçamento de ônibus aqui do Brasil e também agora de produção de veículos integrais, inclusive veículos elétricos. A gente bateu um papo sobre a chegada dele nesse novo cargo, sobre a atual conjuntura do mercado de transporte de passageiros no Brasil e também as perspectivas e novas tecnologias para o futuro. Confere aí, que vale muito a pena. André, qual o seu sentimento ao assumir esse cargo na Marco Polo diante de um momento tão importante para a indústria de ônibus aqui no nosso país? Bom dia, Léo. É um prazer falar contigo, com toda a sua audiência. Eu sou o André Armaganian. Eu tenho praticamente nove anos de Marco Polo. Eu comecei na área de estratégia, entrei na organização como diretor de estratégia da empresa. Logo no início, já absorvi algumas responsabilidades de gestão de áreas internacionais da empresa. Então, além do resultado estratégico, eu, desde o princípio, já tive responsabilidade por entrega de resultados, principalmente das operações de China, México e Austrália. Com o passar do tempo, fui absorvendo outras operações internacionais da empresa. A Marco Polo tem fábrica em Argentina, Colômbia, México, África do Sul, China e Austrália. Todas essas operações passaram a ficar sob minha responsabilidade. Absorvi também a área de exportação. E, com isso, antes da mudança para a posição de CEO da empresa, eu já atuava como responsável por toda a operação exterior ao Brasil da Marco Polo. Então, tudo que nós vendemos de ônibus fora do Brasil, seja produzido no Brasil, seja nas operações do exterior, já estavam sob minha responsabilidade. Sobre a posição, é um grande prazer, né? Sem dúvida, estar no volante de uma empresa tão importante como a Marco Polo, uma empresa brasileira, mas com uma presença mundial bem relevante. Uma empresa que é referência no setor de ônibus, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Uma presença forte na África e crescendo em outros países, seja na Austrália e alguma presença na Ásia. Então, uma operação grande, uma operação inovadora, uma operação que começou aqui, em Caxias do Sul. Começou pequena lá em 1949 e hoje, com quase 74 anos de história, é essa referência, é realmente um grande player no setor. Para mim, sem dúvida, é um grande prazer e um prazer pelo fato de já ter trabalhado na empresa por todo esse tempo. Conheço bastante a organização, conheço bastante o time, então a nossa visão é de continuidade. A gente vem de um ano muito positivo, que foi 2022. 2023 também começa bem positivo e fica o desafio de, com esse time, que já fez parte da construção dos números desse ano anterior, continuarmos construindo os anos de sucesso para a Marco Polo. No contexto mercadológico, realmente o setor de ônibus na pandemia foi muito afetado. Lá, estamos falando em 2020, 2021, tivemos aí anos bem difíceis, né? Imaginam pessoas sendo transportadas em espaços confinados. Só que a partir de 2021, a Marco Polo vinha já fazendo um bom trabalho. Eu sempre digo que a Marco Polo fez bem o seu tema de casa. A gente fez novos investimentos, acreditou no lançamento de novos produtos, não paramos de investir e lançamos diversos produtos, entre eles a nova geração de ônibus G8, que no início da retomada do mercado ali, no final de 2022, até diria um pouco antes, né? Porque o Omicron ainda nos pegou no começo, no primeiro trimestre de 2022, depois começamos a ter uma movimentação muito maior de passageiros, tudo isso associado a um novo produto no mercado, com muita tecnologia, muita inovação, e um produto que realmente é atrativo, não só para os nossos operadores, como para clientes, tudo isso gerou um momento muito positivo na organização. Então, foi um período de retomada de mercado e, ao mesmo tempo, um momento bem positivo de um lançamento de novo produto. O que a gente enxerga agora, a partir de 2023, é que sim, o cenário de movimentação de passageiros continua bem ativo. Nós tivemos aí, finais de anos, bem positivos em vários mercados. O Brasil teve uma movimentação positiva de passageiros no final de ano. Tivemos resultados recordes de turismo na Argentina, no Chile, países onde nós temos uma presença significativa. Então, tudo isso tem nos ajudado a ter uma visão positiva de que em 2023 nós continuaremos trilhando esse caminho de sucesso para o Marco Polo. A geração 8 chegou aí faz mais ou menos dois anos e já tem mais de mil unidades produzidas. Inclusive, a milésima unidade foi entregue para a aviação Garcia. Essa geração trouxe um novo visual, várias inovações com biossegurança e também o uso de novos materiais para deixar o ônibus mais leve e mais resistente. Tudo isso é feito aqui no Brasil? A Marco Polo faz isso no Brasil, sim. A nossa matriz é em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós temos um grupo de mais de 400 engenheiros trabalhando em todas as distintas áreas de desenvolvimento. A gente associa esse corpo de pessoas ao conhecimento que a gente tem de, como eu mencionei antes, são quase 74 anos de história, proximidade muito grande com clientes. Então, a gente aproveitou durante essas sete gerações que lançamos anterior à oitava para ir cada vez mais entendendo a necessidade dos clientes, entendendo os movimentos de mercado para buscar sempre as melhores soluções. Além desses desenvolvimentos próximos com os clientes, nós temos aqui um centro, um campo de provas, onde a gente faz todos os testes de forma acelerada dos nossos produtos. Então, foi até bem interessante que esse produto, ele traz muita bagagem dessa história toda, muitos inputs dos nossos clientes e muitos testes. A gente vem desenvolvendo a geração oito há praticamente cinco anos, até o momento que nós lançamos o produto. Novas tecnologias, sem dúvida, novos componentes foram implementados, novos materiais, como você mencionou, Léo. Obviamente, para a gente conseguir ter uma estrutura mais resistente, a gente precisa de mais aço na estrutura, estruturas mais reforçadas. O nosso ônibus é um ônibus que atende todas as normas de segurança internacional. Então, existem normas de tombamento e níveis de deformação. Só que para a gente conseguir fazer com que isso aconteça sem perder a leveza do produto, a gente precisa trabalhar com materiais mais nobres. Então, isso foi feito no G8, ele tem uma estrutura, a gente chama anéis estruturais, que realmente reforçam o produto e permitem que, com o material utilizado pela tecnologia implementada, a gente tenha soluções mais leves, mas ao mesmo tempo, como você falou, mais resistentes. E esse é só um exemplo, foram implementadas diversas outras soluções de segurança, tem toda uma célula de sobrevivência que foi implementada para o motorista, sem falar em todas as questões de conforto e melhorias de redução de custos para o próprio operador do ônibus. A gente sempre diz que a nossa geração 8 é uma geração mais do que evolutiva, foi realmente uma geração disruptiva. Até, Léo, razão pela qual a gente vê uma transição acentuada da compra de G7 para a compra de G8. A gente esperava que a gente fosse levar os dois produtos por um bom tempo em paralelo e o que a gente observa é que a demanda de G8 foi extremamente superior ao G7. Hoje, os ônibus de dois pisos, que são os Dumbledeckers que a gente produz também aqui, praticamente todos eles produzidos nessa fábrica já são produzidos na geração 8, por mais que nós ainda disponibilizemos a geração 7 para o mercado. Por preferência do seu cliente? Preferência do cliente, atratividade que isso gera para o passageiro. A gente tem visto bons exemplos de clientes mencionando que o disponibilizar um G8 em uma rodoviária tem levado ao passageiro escolher aquele produto. O passageiro tem dito, olha, eu quero viajar nesse produto. Alguns dos nossos clientes no Brasil até disponibilizam o modelo do ônibus no site de compra de passagens. Então, você, o cliente lá, eu como passageiro, eu estou olhando para o meu iPhone ou para qualquer outro celular, aplicativo, eu vejo lá, eu tenho um horário que viaja um G8, eu tenho outro horário que viaja um G7, um ônibus da concorrência, eu opto por viajar em G8. E isso também tem sido um movimento positivo de clientes nossos, e agora eu falo de mercados da América Latina, que não compravam recentemente da Marco Polo, pelos seus concorrentes estarem circulando com o ônibus G8 e trazendo essa atratividade de passageiros, também passaram a comprar o G8 para poder competir ao mesmo nível. Realmente foi muito investimento que foi feito nessa geração e tem dado bons resultados, não só para nós, mas para os operadores, que são os nossos clientes, e para os próprios passageiros. E a chegada dessa nova geração culminou com a retomada do transporte de passageiros, a alta nas passagens aéreas, o custo para as passagens aéreas, e a migração de muitos passageiros para o ônibus. Como que a Marco Polo está lidando com essa demanda maior nesse momento? A gente acreditou, num momento difícil, que era necessário seguir investindo, mesmo num momento de pandemia extremamente impactante ao nosso negócio. Esse investimento no G8 fez exatamente isso que você mencionou, Léo. Quando o mercado retomou, a nossa crença de que nós teríamos que seguir investindo fez toda a diferença, porque aí nós tínhamos um produto novo no mercado, disponibilizado, e como você bem disse, o setor aéreo hoje está praticando os preços extremamente elevados de passagens aéreas. Então existe um movimento natural também pelos passageiros por buscar um outro modal de mobilidade. E o ônibus, justamente essa geração nova de produto, pelo conforto que ele traz ao passageiro, ele realmente te traz uma atratividade imensa. Você pode ter um produto onde você pode ter uma bela poltrona, viajar por horas com bastante segurança, com conectividade, toda essa questão que permite a pessoas que tradicionalmente viajavam de avião, passarem a viajar de ônibus e ter, eu não diria nem os mesmos benefícios em algumas situações, até melhores benefícios de conforto, sem contar a insegurança, que é um tema que a gente cuida bastante. Então foi um movimento positivo e casado, realmente a retomada de mercado, a busca por um meio alternativo de transporte mais econômico para o passageiro, fez com que o ônibus que prestava esse nível de serviço fosse a melhor solução. Em termos de produção, a gente já produziu mais de mil ônibus da geração 8, você mencionou o carro que nós entregamos recentemente para um dos nossos principais clientes, e a gente tem cada vez mais aumentado a nossa capacidade produtiva. A Marco Polo fez uma contratação bastante grande de colaboradores no pós-pandemia, é bem verdade que nós tivemos que fazer um enxugamento da organização, infelizmente pelas condições de mercado, mas a gente já, no pós-pandemia, contratou, a gente tem nível de pessoas trabalhando na empresa superior ao que nós tínhamos no pré-pandemia, nós contratamos quase 4 mil funcionários justamente para dar essa capacidade produtiva para atender essa demanda crescente. Então, hoje, os nossos ônibus da geração 8 são produzidos aqui em Anahec, em Caxias do Sul, e com capacidade plena para atender toda a demanda que tem aparecido no mercado. André, a Marco Polo parece não caber somente na indústria de encarroçamento de ônibus no Brasil, tanto que com a marca Volare, vocês fazem veículos completos, e também agora vocês lançaram um novo ônibus elétrico, que é também desenvolvido 100% por vocês. Queria que você comentasse isso. O core business da Marco Polo é o encarroçamento, mas também é a entrega de soluções completas para o mercado? Sem dúvida. Foi mais uma frente que nós abrimos, Léo. É bem verdade que a gente já vinha trazendo uma solução completa com o Volare, só que é um produto que nós compramos os componentes da parte inferior do chassi de um terceiro. Com o ônibus elétrico, nós efetivamente entramos no segmento de oferecer uma solução completa, um desenvolvimento in-house. Então, todo esse desenvolvimento elétrico foi feito dentro de casa. Toda a questão de software, de gestão do sistema elétrico, motores, baterias e assim por diante, eles foram desenvolvidos por nós. Nós compramos componentes de mercado e, a partir daí, sim, a Marco Polo passa, além de ser uma encarroçadora, uma empresa que produz ônibus completos para o mercado. Esse produto a gente lançou recentemente na Marco Polo. Ele vai, a partir deste ano, nós temos a pretensão de ter mais de 100 ônibus produzidos, já elétricos, aqui na fábrica de Anahec. É um produto, como eu mencionei, um produto que a gente traz diversos componentes de mercado, mas trazemos uma solução própria. Isso também nos permitiu que a gente pensasse muito bem no desenvolvimento, distribuição de carga, capacidade de passageiros. Então, quando você desenvolve um produto completo, a gente passa também a poder pensar no todo, desde o desenvolvimento do salão até o sistema de propulsão. Isso é interessante porque vem num momento importante, e o mercado cada vez mais fala sobre a descarbonização. Os ônibus elétricos, sem dúvida, vieram para ficar. Eles cresceram de forma significativa em diversos países do mundo. A China é um exemplo, a própria Europa, os Estados Unidos. E a gente vê um movimento muito forte, primeiro acontecendo no Chile e Colômbia, e mais recentemente em Brasil e México, e sem falar em outros países da América Latina, que vem se analisando esse movimento, como o Uruguai é um bom exemplo disso. Então, a gente passa a ter uma solução também completa. É bem verdade, Léo, que nós vamos seguir o nosso modelo tradicional, sim, de ser a solução preferida de encarroçamento para as distintas opções de chassis. Nisso, no diesel, porque toda solução diesel de ônibus não é produzida por nós. E no próprio elétrico, onde a gente tem essa solução, nós continuaremos também a trabalhar com alternativas de chassis elétricos de outras empresas. Então, existem fabricantes globais trazendo a opção elétrica de chassis para os nossos mercados, onde nós atuamos, e a nossa proposta é trabalhar com as duas alternativas, seja com a solução integral da Marco Polo, um ônibus completo nosso, como uma solução de chassis carroceria, que é o modelo tradicional da Marco Polo. E para a gente finalizar, eu queria saber quais são os seus desafios à frente do novo cargo e a missão da Marco Polo para os próximos anos. Léo, a proposta do meu trabalho é dar continuidade ao bom trabalho que a organização vem fazendo nos últimos anos. Então, como eu te disse inicialmente, é o time que construiu essas boas entregas, porque a gente teve um resultado excelente em 2022, permanece na organização. Sem dúvida, eu digo que a barra está mais alta hoje, porque nós tivemos bons números e precisamos entregar bons e melhores números daqui para frente. Então, a minha proposta é trabalhar com esse time, dando continuidade a todos esses desenvolvimentos. É bem verdade que a Marco Polo vai continuar sendo uma empresa de ponta, então, novos desenvolvimentos virão, novas tecnologias, a gente já vem testando distintas outras soluções, além da solução elétrica, o hidrogênio é um exemplo disso, não no Brasil, mas através de parceiros. Então, seguir sendo uma empresa de ponta é parte da nossa visão como organização dentro do setor de ônibus. Continuamos olhando, Léo, para oportunidades de expansão internacional. Eu digo muito menos nesse momento com investimentos em fábricas, mas muito mais aproveitando as fábricas que a gente já tem ao redor do mundo para continuar um processo de expansão internacional. O mercado americano é um bom exemplo disso, onde a gente está lançando um produto fabricado na nossa fábrica do México para atender o mercado americano. Então, dar continuidade a inovações tecnológicas, dar continuidade à expansão da empresa é importante. Óbvio que a gente vai continuar olhando para os nossos ativos e ver como a gente pode melhor otimizá-los, ou seja, não é reduzir, mas sim tirar a melhor rentabilidade de todos eles. e pessoas, cultura. Então, eu tenho uma responsabilidade grande de dar continuidade ao processo que a gente tem feito internamente de transformação, de evolução cultural da organização, sem perder a sua essência, que a Marcopolo realmente tem uma essência muito forte, muito diferenciada para uma mão de obra intensiva que é o que representa o nosso setor. É muito importante a gente ter uma cultura muito forte, isso foi criado há muitos, há quase 74 anos atrás. E vamos continuar, e é responsabilidade minha também, continuar a promover uma cultura de cada vez maior colaboração, transparência, agirmos com os donos, pensarmos em crescimento, pensarmos grande. Então, tem um trabalho que nós estamos fazendo em termos de pessoas. E acho que o propósito da Marcopolo como empresa é aproximar pessoas. Esse é o nosso propósito formalmente dito e praticado, realmente aproximar pessoas das mais diversas formas possíveis. Nós entramos agora no elétrico, nós entramos em soluções seguras e confortáveis com o G8, e nós também estamos entrando em alternativas, e o trem é um exemplo desses. Nós recentemente lançamos um trem na Marcopolo. Então, essa é a nossa proposta, é aproximar pessoas. O Brasil, como você falou, é um mercado de um potencial imenso, e eu acho que essa retomada e essa diversidade que nós temos de portfólio nos permite oferecer as mais distintas soluções para chegar nesse nosso propósito, que é aproximar as pessoas de forma segura, de forma rápida, de forma conveniente. Então, essa é a nossa forma de atuar, e acreditamos que agora estamos num bom momento para continuar fazendo investimentos e desenvolvimentos da Marcopolo e atender o mercado da melhor forma possível. É isso, eu espero que você tenha gostado do papo. Se curtiu e assistiu até aqui, não se esquece de deixar aquele joinha. Valeu demais. E não se esqueça também de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, no arroba Transporta Brasil, e de ler o nosso noticiário todos os dias no transportabrasil.com.br. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!